Era a terceira noite de lua cheia, o ciclo entrava em sua reta final. O sacrifício supremo deveria ser consumado. No quarto, Karina e Felipe relaxavam na cama suados. O rapaz abriu uma cerveja, sorveu um gole e ofereceu a garrafa à namorada. Ela bebeu e suspirou. O que você acha que aconteceu com o Bruno? Perguntou Karina. Felipe balançou a cabeça em negação. Não sei, gata. Para falar a verdade, eu acho que ele nem queria vir. Veio por causa da insistência de Raquel. Karina deitou-se no peito de Felipe e ele começou a acariciar-lhe os cabelos. Ela então lhe falou. É verdade. Ele implicou com tudo desde que chegamos. Raquel me disse que ele deu um xilique por causa de crise de ciúmes. Felipe riu. Ele sabia que no passado Raquel e Marcos quase ficaram noivos. O almofadinho do Bruno não engolia isso por nada. De repente, um uivo penetrou à noite. Felipe sentiu a pele de Karina se arrepiar contra a sua. Tá com medo de quê, princesa? Ela se achegou mais a ele, que entendeu aquilo, como um medo, sim. Despreocupado, ele puxou o lençol sobre eles e apagou o abajur. Deram um beijo de boa noite e fecharam os olhos. Professor Aldo sorvia lentamente o café de sua xícara quando Raquel entrou no restaurante. A jovem estava batida e com olheiras. Ela sentou-se em uma mesa e fez um gesto negativo quando o garçom se aproximou. O professor limpou a boca com guardanapo e caminhou até a mesa da aluna. Ele reparou que mesmo fragilizada, ela era linda. Com licença, Raquel, eu posso? Perguntou ele, puxando uma cadeira. É claro, professor, respondeu Raquel. Fica à vontade. Ele se sentou-se meio encabulado. Ela permanecia cabisbaixa. Seu nariz avermelhado e faces coradas mostravam que ela tinha chorado muito. Nem sinal de Bruno ainda. Nada, professor, nada. Ele a sentiu gravemente passando a mão pelos cabelos grisalhos. Já nutri uma paixonite por Raquel há quase um ano. Vê-la com aquele moleque pomposo lhe dava nos nervos. Mas ele era realista. Ela tinha 25 anos e ele 55. Não que isso fosse realmente um empecilho. Vários casais eram felizes mesmo com a diferença de idade. Mas ele deveria agir com cautela. Não queria assustá-la. Você já avisou a polícia, Raquel? Ela a sentiu. Eu esperei as 24 horas, que é a orientação em casos assim. Nesse meio tempo, o gerente do hotel disse que sua equipe de segurança faria uma varredura nas dependências e que me avisariam sobre qualquer novidade. Mas até agora nada. O professor viu quando os olhos de Raquel se umedeceram e instintivamente segurou a mão dela entre as suas. Ela olhou para ele com gratidão. Os dois riam como crianças, como se não tivesse acontecendo nada. A felicidade constante daqueles dois era muito cansativa, pensou o professor. Estavam sempre agindo feito dois adolescentes. Logo depois do casal, foi Marcos que entrou. Ao ver o professor conversando com Raquel, ele pareceu desapontado. Ele caminhou em direção à mesa em que os dois estavam. Bom dia, professor. Bom dia, Raquel. Alguma notícia? Quando ela se preparava para responder, dois homens da equipe de segurança passaram correndo em frente à entrada do restaurante. Pelos janelões de vidro, eles puderam ver a movimentação no gramado dos fundos. Funcionários e hóspedes corriam na direção do quiosque. A amurada branca de madeira do quiosque estava tingida de vermelho. Antério e dois de seus homens averiguavam aquelas manchas. Por fim, o chefe da segurança afirmou. Isso é sangue. Na hora, Raquel e os outros que tinham vindo atraídos pelo tumulto se entreolharam assustados. De repente, um dos seguranças que vasculhava a grama ao redor do quiosque exclamou. Achei uma coisa, chefe. Antério estendeu a mão e apanhou o pequeno objeto que seu subordinado entregava. Era um isqueiro dourado. Isso pertence ao gerente. Ao redor, as pessoas que observavam encararam-se espantadas. Antério saiu do quiosque dizendo. Seu Oscar, o gerente, está desaparecido desde ontem à noite, quando saiu para fazer seu intervalo de descanso. Já é a terceira pessoa a desaparecer nesse hotel. Como assim a terceira? Desesperou-se Raquel, adiantando-se na multidão. O chefe de segurança a reconheceu. É isso mesmo, moça. Além de seu namorado, uma funcionária também está desaparecida. E desde ontem, o nosso gerente. Raquel começou a chorar. Marcos foi até ela e a abraçou. A menina correspondeu. Karina também se aproximou e tocou o ombro da amiga. Até Felipe, que geralmente era brincalhão, parecia preocupado. Sugiro que todos voltem para o hotel. Disse Antério. Meus homens e eu vamos isolar essa área e chamaremos a polícia. Conforme as pessoas foram se afastando, Antério reuniu seus homens e começou a distribuir as ordens. No princípio, a mudança o assustou. Ele cogitou seriamente a possibilidade de tirar a própria vida. Estava assustado. Para falar a verdade, estava em pânico. Mas a sensação deixada após cada transformação era incrível. Ele se sentia completo. Renascido. Nas manhãs que sucediam, as noites de lua cheia, ele sentia-se revigorado. Era como se cada vítima, cada vida, cada corpo destroçado lhe desse uma nova perspectiva. Durante a mudança, sua mente racional era suplantada. Mas a liberdade e o ímpeto da fera eram perceptíveis. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentia forte, destemido, poderoso. Decidiu que não abriria mão daquele dom. A mudança se tornou uma dádiva sua. Ele procurou ler tudo a respeito de sua nova condição. Descobriu que sua nova espécie era rara. Pesquisou por suas fraquezas. A prata, o fogo. E ao contrário do que sempre vira nos filmes, ele não podia se regenerar. Dependendo dos ferimentos, eles poderiam ser mortos. Por isso a fera que o mordeu não resistiu ao atropelamento. Mas isso agora não importava. Ele recebera seu novo dom. E eu o usaria para conseguir seus objetivos. Aliás, já estava usando. Aplausos 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 Amém.